7 maiores insetos que existem no mundo Número 7. Ueta gigante. Existem 11 espécies no mundo, e as maiores podem ter até 10 centímetros de comprimento, sem incluir pernas delgadas ou antenas longas. Eles também são conhecidos por serem bastante pesados. Uma amostra encontrada pesava 70 gramas. Esses besouros vivem na Nova Zelândia, e todas, exceto uma espécie, são consideradas ameaçadas de extinção. Esses grilos gigantes são como pequenos roedores, escondidos durante o dia em buracos e saem à noite para comer. Ele usa suas mandíbulas poderosas para fazer buracos grandes o suficiente para seu corpo. Número 6. Barata d'água. Nos riachos e lagoas do mundo, incluindo a América, vive um inseto que pôde chegar a 10 centímetros de comprimento, e traz dois pinces gigantes e um bico para enzimas digestivas injetáveis em sua vítima. Ele tem o nome de inseto gigante de água. Cobrem um grande número de espécies de insetos carnívoros de água doce, entre os quais o letúcerus, que pode ter mais de 12 centímetros de comprimento. Suas garras são usadas para capturar presas debaixo d'água, como pequenos peixes e sapos. Em alguns lugares, eles são conhecidos como mordedor de dedo por causa de sua tendência a morder quando são incomodados por nadadores. Número 5. Besouro golias. Goliatus é um gênero de coleoptera polífago que inclui várias espécies comumente conhecidos como escaravelhos golias. São os insetos mais volumosos que existem, embora não sejam os mais longos. Eles vivem na maioria das selvas africanas e se alimentam de néctar e pólen, além de frutas e seiva. Sua larva há alimentos mais necessidade e rica em proteína, como cadáveres em putrefação. Um besouro golias adulto tem de 6 a 12 centímetros de comprimento e sua larva pode pesar mais de 100 gramas. Eles são tão grandes que, quando voam, produzem um som que lembra um helicóptero. Número 4. Besouro Hércules. O besouro de Hércules é, ao contrário da crença popular, apenas o terceiro maior besouro do mundo. No entanto, é muito mais famoso que o besouro titã. Possivelmente devido aos seus chifres impressionantes. Eles podem crescer até 16.5 centímetros, mas metade desse comprimento vem do chifre enorme. Os machos da espécie têm dois chifres, um no tórax e outro na cabeça, que às vezes se tornam mais longos que o corpo do besouro. A espécie apresenta um acentuado de morfismo sexual, uma vez que esses chifres não aparecem nas fêmeas. E os machos as usam como armas em seu combate pelas fêmeas. Número 3. Macrodontia cervicornis. A Macrodontia cervicornis é o maior e mais conhecido representante do gênero de besouros Macrodontia. Costuma se referir a esta espécie como o segundo maior coleóptero do mundo, perdendo apenas para o títano os gigantels. A espécie pode chegar a medir o total de 17 centímetros de comprimento. Entretanto não ganha o título de maior besouro pelo fato de que estas medidas incluem também o comprimento das longas mandíbulas. Para os especialistas, o tamanho das antenas ou das mandíbulas não devem constar nas medidas do comprimento do inseto. Número 2. Besouro Titã. O besouro Titã é amplamente classificado como um dos maiores insetos do mundo. O maior espécie medido confiável tinha 17 centímetros de comprimento. No entanto, disse que existem várias amostras maiores que 18 centímetros. Está localizado na região amazônica, nas florestas tropicais da Venezuela, Colômbia, Equador, Píru e Centro-Norte do Brasil. Até a presente data, pouquíssimas fêmeas deste besouro foram capturadas, pois seu comportamento é muito discreto, seus hábitos sendo praticamente desconhecidos. E ainda não foram encontradas larvas dessa espécie rara. Acredita-se que eles possam viver em madeira podre e que devem ter cerca de 30 centímetros de comprimento. Número 1. Priganistria chinensisal. Cientistas na China relataram ter encontrado o inseto mais longo do mundo. Uma nova espécie de inseto do gênero Priganistria, que mede mais de meio metro. Segundo a mídia estatal Xinhua, o espécime foi descoberto durante uma viagem de campo na região de Guangxizhuang em 2016, mas agora foi declarado o mais longo do mundo. A criatura de 52,5 centímetros de comprimento bate o recordista anterior, outro inseto descoberto em 2008, e chamado Pubaeticus xan-niumegastik de xan. O espécime foi descoberto por Zhauli no Museu de Insetos da China Ocidental. É um inseto realmente incrível. Se você gostou do vídeo, dá-lhe o gosto, subscrever o canal para ver mais vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.